Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU se deslocaram às 19h de domingo para a BR-158 em Pato Branco, destino ao município de Coronel Vivida, para atender este acidente. A batida envolveu dois automóveis, um Onix e uma Ranger. A caminhonete capotou. Tenente Mozart, do Corpo de Bombeiros, contou à imprensa detalhes do atendimento. Tínhamos quatro passageiros no Onix e o motorista da Ranger. Foi atendido o motorista da Ranger pelo SAMU, mas sem muita gravidade. Graças a Deus, aqui só tivemos mais o dano material. O que aconteceu aqui foi que o Onix trafegava na via sentido Pato Branco, Coronel Vivida, Pato Branco, e a Ranger foi fazer aqui o trevo, o retorno aqui, e eles acabaram colidindo lateralmente. E resultou nessa cena que os senhores acompanharam aqui. Considerando o mecanismo do trauma aqui, foram poucos danos aí às vítimas. Essas colisões laterais costumam ser bem perigosas para os motoristas, mas graças a Deus não foi o caso aqui, um acidente mais grave. Obrigado.